Olá, meus amores! Olá, minhas amoras! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam tranquilos e que vocês estejam preparados porque agora a gente começa a entrar, a decifrar e a descobrir um movimento, tá? Alguns autores que são fundamentais para a literatura brasileira. Sim, estamos chegando ao modernismo, estamos chegando cada vez mais próximo de hoje, da contemporaneidade. Então, hoje eu inicio com vocês o pré-modernismo, tá? Vou explicar o que é esse pré-modernismo, se é uma preparação, se não é uma preparação, tá? Vou falar sobre as características dessa tendência, porque não é um movimento e vou falar de dois grandes autores, Augusto dos Anjos e Lima Barreto. Na próxima aula eu falo de outros dois grandes autores que eu preciso de um pouquinho mais de tempo que é o Euclides da Cunha, que eu vou falar dos Sertões, um livro muito importante e Monteiro Lobato, que tem também uma grande trajetória dentro da literatura nacional. Ok, meus amores? Então, pré-modernismo vai ser dividido em duas aulas, a primeira vai agora ao ar e a próxima, na próxima semana, tá bom? Então, vamos começar a entender o que é esse pré-modernismo, tá preparando para alguma coisa, é a antecipção de algum movimento, o que é? Então, vamos lá, meus amores. A gente sempre começa pelo contexto histórico. Quando a gente entende a sociedade, quando a gente entende o contexto político e econômico, fica muito mais fácil da gente entender a cultura, a produção artística, a produção literária, tá? Então, vamos começar com esse contexto histórico. Bom, o pré-modernismo, meus amores, ele é um movimento, não é um movimento, é uma tendência, tá? Ele é uma tendência genuinamente brasileira, tá? Então, a gente não vai estudar o pré-modernismo em outras partes do mundo. A gente dá um enfoque para os autores nacionais, tá? Então, a gente vai dar enfoque para o Brasil. Então, esse contexto histórico é só o contexto histórico brasileiro, tá bom? Então, a gente vai ver que está tendo uma urbanização das capitais. Então, o Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Só que, além do Rio de Janeiro, São Paulo está passando por uma grande urbanização. A gente está falando de mais ou menos 1890, 1900 e 1910, tá? Porque em 1922 começa mesmo o modernismo. Então, é essas três décadas anteriores ao movimento modernista brasileiro, tá? Então, São Paulo já está fervilhando, está recebendo centenas de milhares de imigrantes, tá? As pessoas estão vindo para São Paulo em busca de melhores condições de vida por causa das suas indústrias. Então, está tendo um remanejamento, um reajuste das capitais, principalmente da capital paulista, ok? Então, vocês vão perceber que vários autores, mesmo alguns não nascendo no estado de São Paulo, eles vão acabar indo ou para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Porque é onde a cena cultural e a cena literária está fervilhando, tá bom? Tudo bem, meus amores? Então, essa urbanização vai transformar a sociedade, vai transformar as relações sociais e isso é importante porque ela vai gerar marginalizações, preconceitos, desigualdades e muitos desses aspectos serão abordados dentro das obras, tá? A gente tem a expansão da agricultura cafeíra, então é nesse momento que as grandes fazendas de café, principalmente no interior paulista, começam a crescer e dar muito dinheiro, tá? Muito disso é devido à chegada dos imigrantes que vêm exatamente para trabalhar nessas grandes fazendas, tá? Com a chegada desses imigrantes europeus, houve uma transformação na sociedade, porque houve a incorporação de novos costumes, de novas falas, de novas pessoas, tá? Então, esses imigrantes, eles trazem consigo cultura e essa cultura, ela vai se mesclar, ela vai se misturar com a cultura que estava sendo construída nacionalmente, tá? Então, a chegada dos imigrantes é um ponto muito importante para a história do Brasil, tá? E, obviamente, também para a literatura, tanto que vários autores do modernismo são herdeiros desses imigrantes que vêm no início do século XX para o Brasil, tá bom, meus amores? A gente tem, com a chegada dos imigrantes e a expansão da agricultura cafeíra, o declínio da agricultura açucareira, da cana-de-açúcar, dos grandes engenhos do Nordeste, tá? Então, a gente tem uma mudança no eixo econômico do país. Então, até décadas passadas, o eixo econômico estava centrado no Nordeste, nos grandes engenhos, nas grandes fazendas de cana-de-açúcar, na produção do açúcar, isso se transforma com a produção do café. Então, troca-se a matéria-prima do açúcar pela matéria-prima do café. O Brasil sempre foi um país agroexportador, exporta agricultura, exporta matéria-prima, ok? Então, a industrialização, ela é tardia, ela demora para chegar. Só que, com esse deslocamento do eixo, ocorrem mudanças econômicas muito drásticas no Nordeste. Ok, meus amores? Então, a gente vai ver como essas mudanças econômicas vão favorecer na questão dos retirantes que saem do Nordeste e do Norte para vir para São Paulo, buscar uma qualidade de vida, oferta de trabalho. A gente vai ver como essa mudança vai gerar uma grande desigualdade, tá? Então, tudo isso vai aparecer. Além disso, estava ocorrendo nesse momento o ciclo do cangaço, tá? Que é o famoso ciclo liderado por Lampião e seus cangaceiros e depois de um tempo entra a Maria Bonita, tá? Tem até um livro muito interessante que foi lançado há poucos anos que conta a história da Maria Bonita e do cangaço. E a gente tem uma visão muito romantizada da Maria Bonita, da sua relação com Lampião, tá? É importante a gente desromantizar. Eram relações tóxicas, abusivas, violentas, inclusive sexualmente, tá? Então, para quem se interessar, eu vou deixar o link, o link de uma resenha, tá? O link do livro, para quem se interessar, vocês conseguem fácil, tá? Chama Maria Bonita. É um livro muito interessante, inclusive li esse ano, tá? Então, vai contar toda essa relação entre Lampião, Maria Bonita e todos os seus cangaceiros e as mulheres dos cangaceiros. Porque tinha bastante mulher dentro desse ciclo do cangaço. Bom, gente, Lampião era conhecido como Robiude, do sertão, tá? E ele vai causar muito no Nordeste, tá? Porque as forças militares não conseguiam capturar Lampião, tá? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre Lampião e Maria Bonita, tá? Eu consigo ajeitar um pouquinho a história e fica legal, tá? Comenta aqui embaixo que é um assunto interessante. É um ponto muito importante da nossa história. Além do ciclo do cangace, estava tendo o ciclo da borracha, só que agora no Norte. Principalmente no Amazonas. O ciclo da borracha, meus amores, é a extração da borracha para a produção do látex, tá? Então, isso gerou um arranjo econômico muito forte, principalmente em Manaus, tá? Então, vai surgir um ambiente cultural, um ambiente literário em Manaus muito, muito forte, ok? Então, dentro desse ciclo, a gente tem a exploração do látex para a produção da madeira, tá maluca? Para a produção da borracha, a gente tem a tentativa de grandes indústrias automobilísticas irem para o Norte, mas depois voltarem porque não dá certo, tá? Então, esse também é uma temática bem interessante. E se vocês procurarem, procurem o teatro, procurem os pontos culturais de Manaus. Vocês vão ver que tem muita coisa mesmo, tá? A cena cultural em Manaus é muito forte até hoje. E tudo isso é durante o período político da República do Café com Leite. Então, é a alternância de poder entre São Paulo, café e Minas Gerais, o leite. Então, tinha uma alternância de poder, ora um governante de São Paulo, ora um governante de Minas. Então, a gente percebe que, além do eixo econômico ser deslocado para o sudeste do país, o eixo político, a administração pública também do Brasil se deslocou para o sudeste. Tudo bem até aqui, meus amores? Então, era óbvio que é nesses locais que vai ter toda uma agitação cultural e o início de um modernismo. Tudo bem? Falei muito em Senhor Amado, vamos lá. O que é o pré-modernismo? O pré-modernismo não é um movimento literário. Por quê? Porque nós não conseguimos agrupar os autores em um mesmo movimento. Eles são autores extremamente diferentes. Então, a gente fala que o pré-modernismo é uma tendência, é uma preparação, é um esquenta. Então, não é movimento. Se colocar movimento, é uma informação errada. Ok, meus amores? Então, é uma tendência, é uma preparação para o movimento modernista, aí sim, que vai chegar a partir de 1922 e vai até mais ou menos 1960. Tá? Então, é uma preparação. Além disso, gente, eles vão reconhecer e buscar dar enfoque, buscar dar atenção para os diversos Brasis, tá? Então, eles vão fazer uma relação muito interessante que até o momento não tinha parecido, que é a relação entre o Brasil das capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais do Nordeste, Manaus, tá? Belo Horizonte e o Brasil do interior, que é um Brasil completamente diferente até hoje, tá? Então, eles começam a tratar de uma maneira um pouco mais delicada, mais atenciosa, principalmente para esse Brasil do interior. Se a gente pegar o movimento romântico, o movimento realista, o movimento parnasiano, simbolista, todos esses movimentos, eles estão muito centrados nas grandes capitais, ok? Então, é Recife, é Maceió, é São Paulo, é Rio de Janeiro, essa galera, esses autores, eles já vão para um outro lado. Eles querem saber quem forma esse Brasil, onde está o rincão que a gente chama, tá? Por isso que vai aparecer a figura do sertanejo, a figura do retirante, porque esses indivíduos, eles estão no interior. E antes, ninguém olhava para eles, mas a partir de agora, olha, tá? E isso transforma a nossa literatura e a nossa literatura fica extremamente rica. Vocês vão ver que eu falo com um brilho no olhar dessa fase, porque é uma fase que me encanta muito, 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 tá? A gente vai ver que eles se debruçam, que eles olham, que eles começam a falar de matemática social. Eles vão falar, sim, dos problemas sociais. É importante para eles retomarem e demonstrarem, esfregarem na cara os problemas sociais. Então, a desigualdade, a fome, a falta de educação, a falta de direitos. E, além disso, eles também vão se debruçar sobre a questão étnica do Brasil, o preconceito racial, a marginalização racial. Então, muitos autores, eles se debruçam sobre a questão racial e eles produzem grandes obras-primas, escancarando o preconceito racial que está, está no presente. Presente, novamente, na nossa sociedade, no nosso Brasil. Tudo bem, meus amores? Sim, então agora eu vou passar um pouquinho sobre o Augusto dos Anjos e depois eu vou explicar um pouquinho do Lima Barreto para vocês. Então, vamos começar com o Augusto dos Anjos. Esse é o Augusto dos Anjos, tá? Um poeta importantíssimo para a nossa literatura. E vamos ver um pouquinho da vida dele e depois eu falo sobre as características e as obras dele. Bom, gente, o Augusto dos Anjos nasce em 1884 e morre em 1914, morre extremamente novo, com 30 anos, no auge da sua produção, tá? Por morrer muito novo, nós temos apenas um livro publicado em vida do Augusto dos Anjos, que é o livro Eu, tá? Obviamente, depois foram descobertas as novas obras dele, foram publicadas, mas ele viu apenas um livro dele ser publicado em vida, tá? Gente, o Augusto dos Anjos é do Nordeste, tá? E ele vem de uma família de muitas posses. Os pais deles vinham de gerações que tinham o engenho de açúcar. Porém, com o deslocamento da economia do açúcar para o café, a família começa a cair em decadência financeira. E essa decadência foi exatamente durante a infância e adolescência do Augusto. Então, o Augusto observou a decadência financeira e também moral, porque você acaba decaindo socialmente quando você perde o dinheiro, principalmente se você era um antigo senhor de engenho, e ele vai observar isso ao longo de todo o seu crescimento. E algumas características desse momento aparecem em sua obra, tá? Então, é importante a gente ver que desde o início da sua vida, ele tá muito conectado com a questão da decadência, tá? Da perda, tudo bem? Gente, ele tem uma educação completa, ok? Ele vai para a universidade, ele completa seus estudos e ele vai atuar como professor de português, ele atua como professor de literatura, tá? Ele faz direito, mas não exerce advocacia e ele vai atuar como professor. Gente, ele, durante a sua juventude, se desentendeu com o governador da Paraíba, tá? O estado natal dele. E devido a esse desentendimento, ele é obrigado a se retirar da Paraíba. Gente, era muito comum naquela época, essa questão do coronialismo, essa questão do poder. Então, ele retira-se, vai para o Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro, ele começa a escrever para valer, publica, e depois ele vai acabar morrendo de pneumonia em Minas Gerais, tá? Ele morre em Minas porque falavam que o ar de Minas, por ser serra, tá? Principalmente na Serra de Minas, é mais puro e era bom para quem tinha pneumonia. Morre extremamente novo, tá? Publica, tem muitos inscritos, mas publica apenas um. Tudo bem até aqui? Então, vamos ver as características de Augusto dos Anjos. Gente, como eu já falei, ele publica apenas um livro, não obtém reconhecimento do público, isso é muito triste, porque hoje em dia Augusto dos Anjos é muito lido, principalmente internacionalmente, tá? Mas, infelizmente, ele não vivencia essa fama que veio pós-morte, tá? Ele tem uma linguagem suja em alguns momentos e isso incomoda a sociedade da época, tá? Então, em alguns momentos ele vai utilizar palavrões, porém, ao mesmo tempo, em outras obras, em outros poemas, porque ele escreve poemas, tá? Ele tem uma linguagem extremamente científica e isso é muito interessante, porque ele retoma correntes filosóficas, teorias filosóficas e ele traz um pouco da academia, dos estudos filosóficos para a sua poesia, tá? Então, por isso que ele desperta toda essa fascinação, porque ao mesmo tempo que ele é coloquial, ele tem essa linguagem suja, ele também tem uma linguagem acadêmica, uma linguagem refinada, tá? Ele tem um estilo extremamente dramático, extremamente pessimista, tá? Isso incomoda, ok? Isso faz com que as pessoas rechassem ele. Inclusive, Olavo Bilac, lembra o grande Parnaso, que eu já falei nas aulas passadas, falou que Augusto dos Anjos foi tarde, tá? Morreu tarde, é bom que morreu porque aí não produz mais nada, tá? Então, ele não era bem aceito pela crítica da época. Gente, a sua poesia é extremamente mórbida, extremamente angustiante, ele não trata de temas felizes, ele não trata de felicidade, de amor, não. Ele vai tratar de decadência da sociedade, decadência da humanidade, tá? Por isso que ele fala sobre as dores do homem, ele tem como fixação a questão das dores dos homens, as várias dores que temos ao longo de nossas vidas. Tudo bem, meus amores? E ele tem toda essa retomada de temas filosóficos, então ele filosofa muito dentro das suas poesias. Por isso que, provavelmente, além dos outros fatores, ele não foi muito bem aceito na época em que escreveu seus poemas. É uma literatura muito forte, é uma literatura muito pesada, tá? Mas, para quem gosta de temáticas mais filosóficas, temáticas que te chocam, que te fazem pensar, sabe aquele poema, aquele livro que te dá uns tapão na cara? Leiam ao gosto dos anjos, vocês vão gostar. Tudo bem? Meus amores, agora a gente vai para Lima Barreto, tá? Sou fissurado em Lima Barreto, gosto muito de Lima Barreto, tá? Vou fazer um vídeo só sobre o Lima Barreto, quando a gente fala das obras literárias, obrigatórias, nos estipulares, tá? Mas Lima Barreto é um autor que deveria ter um pouco mais de atenção da nossa parte, eu acho, tá? Ele está começando a ter atenção agora, tá? Mas que bom que ele está tendo, porque ele é um excelente autor, adoro literatura de Lima Barreto. Vamos lá! Lima nasceu em 1881 e morre em 1922. Descendentes de pessoas escravizadas, tá? Sua avó era uma escrava alforreada, tá? Então, ele traz toda essa questão da marginalização e do preconceito racial dentro de si, dentro da sua família, tá? Isso é muito forte dentro da literatura do Lima. Ele vai abordar a questão racial, a questão do preconceito em praticamente todas as suas obras. E isso é muito característico e é muito bem feito, porque ele realmente sente. E ele sofre muito com isso, tá? Então, ele tem uma trajetória extremamente triste, tá? E essa tristeza, essa verdade, porque o que ele escreve é verdade pra ele, porque ele sente, é muito explícito em todas as suas obras. Por isso, eu acho que eu gosto tanto, tá? Porque a gente consegue sentir verdade, a gente viu que o autor está escancarado no livro, tá? Gente, o Lima perde a mãe, se não me engano, com 6 anos, ou seja, extremamente novo, tá? A mãe morre e ele é muito pequeno e o pai, ele tem muitos transtornos psíquicos, tá? Ou psiquiátricos, porque na dúvida, não termo certo, tá? Então, o pai foi internado muitas vezes e isso vai afetar o Lima Barreto, tá? Então, tem todo um estigma social em torno do pai dele também. Então, ele vem de uma família levemente conturbada e que vai tornar a vida do Lima também um pouco conturbada. Fica órfão muito cedo, tá? É afastado do pai devido aos problemas que ele tem. Então, isso mexe bastante com o Lima Barreto. Gente, o Lima, apesar de extremamente pobre, uma família extremamente humilde, marginalizada mesmo, ele tem um padrinho que é o ex-senhor da avó, tá? Que dá o dinheiro, paga pela educação do Lima. Então, o Lima, ele chega até a universidade, tá? Ele não completa, até porque ele precisa abandonar pra trabalhar e ajudar a família, mas ele tem um nível educacional muito elevado se comparado com as pessoas do meio dele, tá? Então, ele tem esse apadrinhamento, ok? Então, ele estuda em boas escolas, ele tem acesso a bons conteúdos, mas ele é exceção da exceção, tá? Ele vai atuar como funcionário público e também como jornalista e essas características jornalísticas são bem presentes dentro da sua obra. A sua obra é bem rápida, a sua obra tem características mais jornalistas, mais documentais, tá? Isso torna a obra mais dinâmica, mais interessante de ser lida, tá? Ele tem uma saúde física e mental extremamente frágil, tá? Lima Barreto foi aquela criança doente, passou a vida doente, tinha muitos problemas, tá? E além disso, ele era alcoólatra, ele tinha problema com o álcool, tá? Então, ele foi internado muitas vezes devido à dependência, dependência dele, tá? E também em muitas internações é quando ele escreve, tá? Então, quando ele era internado, ele tinha surtos criativos, vamos falar assim. Tudo bem, meus amores? Ele morre devido a problemas cardíacos, também morre extremamente novo, tá? Merecia viver mais, merecia produzir mais. Então, vamos para as características de Lima. Ele tem um estilo jornalístico e panfletário, tá? Então, é uma linguagem rápida, uma linguagem acessível, uma linguagem coloquial, uma linguagem que visa passar informação, tá? Uma informação de maneira clara, direta, muito interessante, tá? Para quem está começando a entrar, para quem começa a se interessar em ler literatura, procure Lima Barreto, tá? Vocês vão se conectar com ele, vocês vão conseguir entender o que ele está querendo passar para vocês. Isso é muito interessante. Ele vai falar de temática social, ele fala da desigualdade, dos problemas sociais, porém, devido a sua trajetória, ele dá um enfoque especial à questão da temática racial, preconceito racial, racismo presente. Por quê? Porque Lima sofreu muito racismo social, tá? Ele sofreu muito preconceito, as pessoas eram, sim, racistas com ele, então ele carrega isso consigo e transforma isso em arte, ele expressa isso na sua arte, tá? Ele também faz muita crítica política, principalmente aos governos do café com leite, então, por ser jornalista também, tem toda essa temática política dentro de suas obras. Então, vocês vão ver que ele não consegue destrinchar, desamarrar, separar a questão dos problemas sociais com a política brasileira. Então, ele é um dos primeiros autores a retratar essa questão política, que hoje é tão comum a gente discutir, a gente encontrar na literatura, literaturas que se relacionem com o contexto político. O Lima foi um dos primeiros. Então, ele fala que não tem como eu criar histórias, eu me expressar, se eu não falar da política, se eu não mostrar os erros e os acertos de toda essa organização e administração pública, tá? Muito interessante. Ele tem uma visão muito crítica da realidade brasileira, principalmente da realidade política, da participação política e da representação política, tá? Então, ele é extremamente crítico, tá? Um crítico ferrenho a muitos políticos e ele vai demonstrar essa crítica dentro dos seus livros. E ele tem uma linguagem extremamente irônica, tá? Então, ele não utiliza o humor, ele não utiliza a sátira, ele utiliza a ironia, tá? Então, a ironia dele é uma ironia muito bem construída, os seus personagens são muito irônicos, tá? E os seus personagens são representantes de toda uma realidade sociopolítica do Brasil. Tudo bem, gente? Falei um monte hoje em Senhor, que vídeo longo. Meus amores, espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, curte aqui embaixo, comenta, tá? Qualquer dúvida, me perguntem. Por favor, não fiquem com dúvidas, tá? Não acumulemos dúvidas. Um beijo, com muito carinho e até a próxima.